E aí, pessoal? Aqui é o Metal Bear. Bem-vindos hoje a um joguinho diferente, chama Renowned Explorers International Society. É um jogo recém-lançado, tem pouco tempo que foi lançado. Eu ouvi falar muito desse jogo, decidi testar, ele é divertido, decidi trazer para o canal um joguinho dele. Só para apresentar ele para vocês, para ver se alguém gosta, para mostrar ele. E quem sabe todo mundo gosta muito e a gente faz mais de um playthrough. Basicamente, você cria uma expedição de aventureiros para andar pelo mundo e conseguir tesouro, recursos e fama à medida que você vai tentando ser o explorador mais renomado do mundo. Vamos colocar um novo jogo aqui. Eu vou colocar no modo aventura, onde eu não posso recarregar uma ação prévia, apesar de que eu não joguei muito o jogo. Eu joguei uma aventurazinha pequenininha e ainda assim não cheguei no fim dela. Eu completei uma aventura e não uma campanha inteira. Quer dizer, eu completei uma campanha, não uma aventura inteira. Mas ainda assim eu senti que já dominei mais ou menos o jogo e vou trazer para vocês já no modo aventura. Uma coisa que eles adicionaram essa semana, na verdade hoje, foi o modo de dificuldade, porque estava todo mundo falando que o jogo é muito difícil. Eu estou considerando colocar no modo normal, em vez do modo clássico, que é a dificuldade original. Porque aqui está dizendo, você precisa de um pouco de maestria para ganhar nessa dificuldade. E como eu ainda não tenho essa habilidade no jogo, estou aprendendo algumas coisas ainda. Eu vou colocar no modo normal, quem sabe numa segunda vez eu jogue no clássico. Eu joguei no clássico e achei difícil, mas achei bom. Vamos ver, se eu estiver achando muito fácil, no modo normal, aí talvez a gente muda ou talvez eu até comece uma nova aventura. Muito bem, então você começa o jogo selecionando um capitão e dois membros da sua expedição. O jogo, você vai ter encontros aleatórios durante o jogo. Desculpem. Você vai ter encontros aleatórios durante o jogo. E esses encontros podem ser resolvidos de três maneiras. Eles podem ser resolvidos de uma maneira amigável. Ou seja, você conversa com os bárbaros que estão te atacando. Você conversa com eles e... Ah, foi um mal entendido e tal. Você dá um pouquinho de carne para eles e eles te dão alguma coisa, sei lá. Você pode resolver um encontro de maneira enganadora ou, sei lá, traiçoeira. Isso aqui você insulta o oponente e abaixa a confiança dele. Então, por exemplo, se os bárbaros te atacarem, você pode, sei lá, esnobar eles a tal ponto, andar, passear na cara deles com seu tanque de guerra. Não que tenha tanque de guerra no jogo, mas vocês entendem a ideia. Você vai estar esnobando do seu inimigo. E é claro, da maneira agressiva que é faca na barriga e cortar o pescoço dos inimigos. Então, tem cada herói, cada membro, ele tem uma habilidade ou um foco diferente para a sua tripulação. Então, nós temos quatro líderes que a gente pode escolher. A gente pode escolher a Ana, que ela é mais agressiva e enganadora. Traiçoeira, eu tenho que aprender a chamar isso aqui de traiçoeira. Ela é mais agressiva e traiçoeira. E aqui ele mostra uma... Ele sugere pessoas para ir na sua tripulação. Então, aqui ela é sugerida para ir com Dolores e Ratice. Eu não sei quem é Dolores e Ratice. Dolores é essa. E Ratice... Essa aqui. Ok. O que mais? A gente tem o Harry Walker, que ele é agressivo e traiçoeiro também. A gente tem o Wignor Signac, que ele é mais amigável e agressivo. E tem a Ivone Levref, que é traiçoeira e amigável. Ela além de ser Begillor. Ele é tático. Esse outro aqui é ladino e ela é naturalista. Vamos pegar a Ivone, pelo traiçoeiro e amigável. Porque normalmente é mais interessante você resolver de uma forma assim, porque você ganha alguns bônus a mais do que simplesmente matar todo mundo. Ok. A gente pode escolher dois membros. Um deles vai ser o Pedrinho Pinheiro, que é do Rio de Janeiro. E ele gosta, ele é um explorador. Então, ele é mestre em sobrevivência. Deixa eu só... Tá. Ele é mestre em sobrevivência. E ele é amigável e também traiçoeiro. Além dele, vamos ver se a gente leva alguém, algum cientista ou um lutador. Eu poderia levar outro conversador também, outro palestrante, para tentar persuadir os inimigos mais ainda. Tá. O Felipe é agressivo e amigável. Ele é engenheiro e ladino. O Pedrinho é sobrevivente e esse aqui é Begillor. Que eu não sei exatamente o que é. Deve ser alguma coisa tipo carismática. É bom você ter vários traços diferentes, porque o jogo dá algumas coisas aleatórias, alguns eventos aleatórios que você pode resolver apenas. Ou pelo... Que você resolve bem melhor, na verdade. Se você for um engenheiro, se você for um Begillor, se você for um ladino. Vamos pegar esse Felipe Bensussan, que é da Tunísia. Ou Algéria, desculpa. E sem mais demora, vamos começar a nossa aventura. Então, esses são nossos três personagens que a gente vai usar para explorar o mundo. Notem que tem quatro classes e a gente só pode escolher três. Isso é proposital para você ter uma fraqueza na sua equipe. Vamos lá. A gente acabou de fazer parte da sociedade, agora a gente é sócio. E a gente tem que pesquisar um navio viking. Vamos começar a nossa aventura. Então, o navio viking, a gente suspeita que ele esteja aqui no meio. E até a gente chegar lá, a gente precisa escolher os caminhos que a gente vai. E cada caminho desse vai dar um bônus diferente. Por exemplo, deixa eu explicar alguns recursos. A gente tem sete de suprimentos. Cada viagem que a gente faz para um desses bolinhas, dá um O. Dá não. Toma um de suprimento nosso. Então, a gente pode viajar por sete bolinhas. Se a gente não achar mais nenhuma, a gente só pode viajar por sete. Daí acaba. A partir do momento que acabam seus suprimentos, você vai... Sua... Como é que eu não me esqueci? Sua expedição vai ficar mais fraca a cada lugar que você visita. Então, você tem que tomar em conta os suprimentos. Além disso, a gente tem a nossa força de vontade, vamos colocar assim, que ela abaixa sempre que um dos nossos morre em combate. Então, notem que eu só tenho dois. Se eu perder uma pessoa duas vezes ou duas pessoas em um combate só, eu acabo com a minha expedição. Isso aqui, quando chega no zero, a sua expedição acaba. Ela renova e até aumenta para as próximas expedições que eu fizer com a mesma equipe. Além disso, a gente tem ouro, tem status, tem pesquisa e tem insight, que a gente usa para poder comprar melhorias para a nossa equipe. Mas isso aqui tudo no modo de mapa, que a gente só acessa quando a gente terminar essa nossa primeira expedição. À medida que a gente vai andando pela expedição, a gente vai ganhar tokens que vão somando os valores que a gente vai ter no final da nossa expedição. Ok, sem mais demora, se a gente viajar para cá, a gente vai encontrar algo estranho. Tem alguma coisa estranha aqui, que é esse simbolozinho. Se a gente viajar para cá, a gente pode ganhar status. Vamos viajar para o status primeiro, depois a gente vem para cá, porque aqui está mais centralizado e a gente pode explorar um pouco para baixo aqui. Ok, a gente conseguiu alguns cogumelos e ganhamos um de campanha apenas. Então, só um de campanha que a gente ganhou aqui. Cada token de campanha, quando acabar a nossa expedição, a gente vai ganhar de 11 a 16 de status. Diplomata ou arqueologista? A gente tem um engenheiro, um sobrevivente e uma beginner. Então, aqui não seria muito útil a gente viajar, porque a gente não passaria no teste muito bem. Então, vou vir para cá mesmo. E quem sabe a gente encontre outro lugar para ir para cá. A gente pode acampar. A gente costuma fazer as coisas que a gente gosta. O Felipe olha em volta, curiosamente. Ivone começa a escrever em um caderninho. Nós somos um pessoal equilibrado. À noite, todo mundo começa a sentar em volta do acampamento e eles contam as suas histórias. A melhor história foi da Ivone, do Pedrinho ou do Felipe? Bom, eu acho que foi do Pedrinho. Nada a ver porque eu sou brasileiro, o que é isso? Mas o Pedrinho contou uma história assustadora sobre um grupo de exploradores adolescentes presos numa casa na Escócia. Ok, agora eu sou o Pedrinho. Eu não, né? O Pedrinho é o contador de histórias do grupo. A gente terminou de dormir e pronto. A gente ganhou apenas um token de campanha e um token de estudo. O estudo vai dar pesquisa para a gente no final da nossa expedição. Aqui também tem outro desafio cultural. Então, eu vou vir para cá. Não. Aqui tem um tesouro. Tesouros são muito bons para a gente ter. Tá, vamos vir para cá que é mais central. Talvez a gente possa ir para baixo. Mas agora a gente vai ter um teste que provavelmente a gente não vai passar. Muito bem, a gente encontra uma casa viking que tem algumas coisas históricas. Mas você ouve muito barulho vindo de lá de dentro. Vamos entrar na casa. Tem um comitê viking lá dentro. Um grupo que tenta preservar a história viking. Esses indivíduos têm algumas coisas interessantes. E a gente está de olho nessas coisas. Bom, vocês podem ver aqui a chance que a gente tem de resolver o que vai acontecer a seguir. Então, todos os três podem tentar resolver diplomaticamente a situação, socializar diplomaticamente antes de perguntar alguma coisa. Então, a gente tem vários níveis de sucesso. O maior sucesso aqui seria com a Ivone. Então, vamos tentar usar ela para ganhar essa causa. Se a gente ganhar, a gente perde. Nossa. Se a gente ganhar a causa, a gente ganha um novo membro viking. Não sei o que é isso. Uma nova campanha. Um token de campanha. Dois tokens de estudo. E põe no zoom de campanha. Se a gente perder, infelizmente, a gente perde um de resolve. Isso é muito ruim. Mas vamos tentar lá. 57%. Tem que sair no RE e não na caveirinha. Ótimo. Conseguimos. A Ivone foi aceita no comitê e a gente aprende bastante sobre os vikings. É claro que você é um dos nossos amigos vikings. O que você está procurando? Eu vou tentar te dar as direções da melhor maneira possível. Então, a gente está procurando uma runestone, uma pedra. Alguma coisa tipicamente viking. Ou o tesouro distante. Ou ainda assim, alguma coisa que mostre que os vikings se divertiam bastante. Cada uma dessas coisas aqui pode me dar uma coisa aleatória. Eu acho que eu vou pedir alguma coisa que divertia os vikings. Ok, vamos dar uma olhada na nossa coleção. Eles saem por alguns minutos e voltam com... Isso é o melhor que a gente pôde encontrar. Bom, agora a gente tem 30% de chance de encontrar uma runestone. 30% de uma cabeça de dragão. 10% de um elmo. E 10% de uma corneta de beber. E a gente ganhou uma runestone. 25% de renome. E um de insight. Insight a gente vai poder usar nas cidades para poder ganhar tokens no mapa mundial que a gente vai ver depois. Muito bem, a gente conseguiu um tesouro. Ganhou um bocado de tokens. E vamos continuar aqui. A gente ganha mais um pouquinho de campanha. E agora a gente tem a opção de já ir para o nosso barco, que é o nosso destino final. Ou a gente pode sambar um pouquinho por aqui. Eu tenho 4 de suprimentos. Então, eu posso vir para cá 1, 2, 3, 4. E depois eu gastaria uma a mais para vir aqui. Ou 1, 2, 3, 4. É, assim eu acho que dá certo. Vamos clicar aqui para ver se a gente encontra alguma coisa interessante. Nossa, nossos indivíduos param em um campo aberto, comem alguns cogumelos e nada de mais acontece. Muito bem, aqui a gente tem, pode encontrar ouro. Aqui talvez tenha um encontro, que são as batalhas do jogo. Eu vou dar uma olhada nesse encontro aqui. Talvez tenha alguma coisa mais interessante aqui para baixo. Muito bem, tem um pouco, tem algumas ovelhas bonitinhas te cercando. Fica difícil de se mover do tanto que elas estão te acariciando. E você tem que fazer alguma coisa. Vamos entrar no encontro com elas. Então, vocês podem ver que o jogo tem um humor bem interessante. Eu não estou simplesmente batalhando sempre com malvadões. Por exemplo, dessa vez, eu tenho que derrotar as ovelhas, que estão querendo me abraçar. Se eu derrotar elas de uma maneira amigável, eu vou ganhar um token de encontro, certo? Extra. Se eu derrotar de uma maneira traiçoeira, eu vou ganhar um token de campanha. E se eu derrotar de uma maneira agressiva, eu não ganho nenhum token especial. Eu vou tentar derrotar de uma maneira amigável, porque além do token de encontro que eu vou ganhar, eu já vou ganhar outro extra. Então, vamos começar o encontro. Então, aqui é o modo de batalha do jogo. Ele é um jogo em turnos. O pessoal assimila com o XCOM. Então, você tem as suas unidades, elas podem mover um, elas gastam um ponto de movimento e um ponto de ação. Então, por exemplo, o Pedrinho, ele anda bastante, ele pode andar até aqui e fazer um ataque para qualquer uma dessas ovelhas, assim como o Felipe e assim como a Ivone. Vamos dar uma olhada. O Felipe, ele tem um ataque com uma espada, que é corpo a corpo. Ele tem um ataque de tentar entristecer, que tem um alcance de dois tiles desse. E tem um ataque de encorajar. Cada um deles tem, os status dele são o ataque de fala, que é 20 no caso do Felipe. O ataque de fala, ou de lábia, vamos dizer assim, é usado para o ataque traiçoeiro e para o ataque amigável. Você pode ver que o ataque traiçoeiro, no caso do Felipe, gasta... Gasta não, tem um poder de 75% da lábia, enquanto que o encorajar tem 110% de lábia. E o ataque usa o ataque normal. O poder de ataque aqui. A gente também tem a defesa, a defesa de lábia e a defesa de armadura, que defende o ataque físico. Além disso, a gente tem movimento e também a grit, que é a chance da gente desviar de ataques inimigos. Ok. O Pedrinho, o ataque amigável dele é bem forte. Ele tem mais poder de fala do que de ataque. Essas ovelhas, elas têm 18 espíritos, que é a vida delas. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer o Felipe... Quer dizer, dê uma olhada nela. Tá. Vamos trazer o Felipe para cá, atacar essa ovelha. Com o encorajar. Vai lá, ovelha. Nossa, ela ficou tão impressionada que ela está confiante que a nossa causa é a melhor. Então ela sai de jogo. A gente derrotou ela, a gente matou? Não. A gente encorajou ela a tal ponto que ela está impressionada com a gente. Ok. A Ivone vem para cá e vai lançar um ataque também. Tentar impressionar essa ovelha. Ela ficou extremamente apaixonada para a gente. Impressionada por nós. E agora o Pedrinho... Pedrinho é o nome dele? É. Vamos trazer ele aqui para frente e tentar atacar essa ovelha com o nosso ataque de... Encorajar não. Alegrar. Alguma coisa assim. Ok. Para vocês terem uma ideia... Então o ataque a gente está... É... Sei lá... Excite. Como é que traduzir Excite? Não é excitar não, tá? É tipo deixar feliz. Ok. Com os nossos ataques, com as ações que são feitas no campo de batalha, o clima da batalha muda. Então por enquanto a batalha está amigável. Cada clima tem um efeito diferente. Então por exemplo, porque está amigável, os ataques físicos têm 50% a mais de poder. Porque está todo mundo de boa e aí se essa ovelha aqui decidir atacar fisicamente, ela vai ter um poder de ataque maior. Além disso, vocês podem ver aqui que quando está amigável, o ataque físico faz mais dano. Quando está brutal, o ataque traiçoeiro faz mais dano. E quando está traiçoeiro, o ataque amigável faz mais dano. Para você mudar o clima, eu poderia mudar o clima fazendo um ataque físico ou três ataques traiçoeiros. Eu mudaria o clima da batalha. Como eu já fiz as minhas ações, vamos terminar o turno e vamos ver o que essa ovelhinha vai fazer. Ela está sendo amigável e eu fui afetado pela amigabilidade dela. Eu estou levemente feliz, mas nada de muito grave aconteceu não. Ok, vamos usar a Ivone de novo para impressionar essa ovelha. E eu acho que é a última ovelha da batalha. Batalha entre aspas. E a gente... Ah não, tem mais ovelha. Ah não, beleza. Então a gente terminou numa vitória amigável. A gente ganhou três tokens de encontro. E além disso, a nossa Ivone ganhou alguma coisa que foi subir de nível. Ok, nós somos realmente amigos dos animais. As ovelhas nos seguem. Mas o Felipe ensina elas a não atrapalharem. O Felipe ainda dá à ovelha mais bonitinha um nome. Ivone cheia de lã. A Ivone fica super feliz por ser nomeada depois de uma ovelha, né? Tá, eu tenho mais dois de suplais. Eu posso vir para cá ver se eu consigo alguma coisa e depois entrar no navio. Além disso, a Ivone ganhou um nível. A gente pode escolher uma atualização para ela. Eu posso ou atualizar mais o carisma dela. Ou dar a ela um outro tipo de bônus, que é o bônus de Ladino. Vamos fazer ela mais carismática. Ok, vamos destravar. Isso vai aumentar o ataque de Lábia dela e o Grit também. Se a gente vier por aqui, vai aumentar o ataque físico e o Grit. Eu acho que eu prefiro o Begular. Ok. Além disso, a gente ganhou um ataque diferente. Eu não sei o que é isso aqui não. Bom, fechar aqui. Vamos explorar para cá. A gente encontra um grupo de pessoas locais com espadas falsas e capacetes. Suportem a história viking. Ah, nós somos vikings antigos e tal. A Ivone cumprimenta os esforços da sua campanha. Obrigado, nós somos do comitê viking. Ok, vamos contar para eles que a gente está procurando pelo navio. Ok, a gente está ganhando campanha porque eles mandaram uma mensagem para o líder viking, não sei aonde, dizendo que a gente está procurando um navio viking. Bom, aqui a gente tem uma escolha. A gente pode voltar para o navio e gastar nossos últimos suprimentos. Ou a gente pode vir aqui e tentar ganhar mais suprimentos. Vocês podem ver aqui. E aí, para voltar, eu teria que voltar para cá. Ou voltar para cá e vir para o navio. Vamos clicar aqui e vamos ver o que esse lugar nos dá. Opa, três de suprimentos. Bacana. Então, a gente pode um, dois, três. E é isso que eu vou fazer para a gente otimizar o tanto de status que a gente ganha. Aqui vai ter outro encontro, mas eu acho que a gente consegue lidar com esse encontro bem o suficiente. Só que eu vou deixar esse encontro e também o final do nosso, encontrar o nosso navio para o próximo episódio. Já que até vocês já viram o encontro com o ovelha aqui. Esse encontro provavelmente vai ser diferente, mas a gente não deve ter muito problema para resolver ele, não. Fiquem ligados para mais Renowned Explorers aqui no canal. Se vocês tiverem gostado do joguinho, por favor, deixem um like. É um joguinho diferente, um joguinho novo, um joguinho pouco conhecido, mas que é divertido, bem engraçado. E que eu espero que vocês estejam curtindo também. De qualquer forma, vejo vocês no próximo episódio, no próximo vídeo, no próximo capítulo, em outro dia. Até mais, galera. Falou!